Tu sofras pelos malvados, não invejes, pois que agem mal, Se crescerão como a erva, como a relva, puxarão. Confia no Senhor e faz o bem, habita a tua terra e ser leal. Seja o Senhor a tua delícia, Ele te dará o que pede teu coração. Encomenda teu caminho ao Senhor e espera dele, espera dele que agirá. Para brilhar tua justiça, para brilhar tua lealdade. Não sofra pelos malvados, não invejes os que agem mal, Se crescerão como a erva, como a relva, puxarão. Corrime a ira, reprime a falha, não te exaspera e não sejas o que faz o mal. Porque os que fazem o mal são excluídos, os que esperam o Senhor até a possuirão. Aguarda um momento, desapareceu o malvado, olha bem no seu lugar, não mais estás. Não sofra pelos malvados, não invejes os que agem mal, Se crescerão como a erva, como a erva, puxarão. Amém.